Chico, 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 vem aqui. Rapaz, Chico, presta atenção. Fale baixo. Nós vamos pegar essa samambaia aqui, que lançaram nesse novo pet de Drigan. E nós vamos cortar a picadinha e vai jogar em cima daqueles ovos cozidos que a gente tem de montaílhano naquele armazém de velha. E rapaz, nós vamos falar para os outros que Je suis français, e que je m'appelle Pierre, e que je suis un chef de cozinier, e que je criei o ovo de fougé. Rapaz, nós vamos vender cada um por 30k, cara, e se perder, rapaz, o otário vai acreditar tudo, porque vai ser gourmet. Vocês percebem como a culpa disso é totalmente de vocês, que ficam colocando nos comentários aí que ele tá engraçado, aí ele acredita, e vê esse monstro que ele tá virando, cada vez pior. Reflitam. Esse vídeo foi o mais pedido, o mais prometido, o que eu achei que fosse mais fácil de fazer, e o que se provou mais difícil de fazer. Cara, como foi difícil pensar de que forma eu faria esse vídeo, porque eu não sei quem é meu público, eu tenho que fazer um vídeo que seja bom pra quem tá chegando, e pra quem ainda vai chegar, que nem começou a jogar ainda, e tenho que fazer um vídeo pra quem já joga há muito tempo, que já grinda há muito tempo, mas que nunca parou pra pesquisar, pra pensar em culinária, e que tá querendo enveredar por esse caminho agora. É muito difícil. Toda vez que as pessoas me perguntam que profissão elas devem seguir, qual profissão fazer primeiro pra começar a life skill, pra começar a se dedicar a life skill, eu sempre digo culinária. E por que eu digo culinária? Porque culinária é da CP. E aí você fala, mas alquimia também dá. Sim, só que alquimia é mais difícil de espamar. Pra alquimia você precisa muito de reagentes, aí é água e erva daninha. É muito difícil conseguir. Em grande quantidade, numa quantidade em que você possa espamar à vontade. Se não for isso, receitas com reagente vai ser com ceiva. E ceiva é um saco de coletar, e os nodes eles não geram o suficiente pra você espamar pra sempre. Então, culinária, entre a culinária e a alquimia, se você tiver que escolher um, vai pra culinária primeiro, na minha opinião. Tudo bem? E vai te dar bastante CP. Como que você... E aí eu fiquei pensando, cara, como que eu explico isso? Pra pessoas que eu não sei o que estão fazendo e em que ponto estão. E aí a conclusão que eu cheguei foi, eu vou tentar imaginar o que eu faria se eu começasse uma conta do zero. Sabendo tudo o que eu sei, mas começando do zero. Então eu estaria, primeiro, lascado e triste. Segundo, eu precisaria de recursos pra fazer culinária sem ter recursos. Porque pra ter esses recursos eu preciso de nodes. Eu não tenho nodes porque eu não tenho CP. Tá vendo como eu tô lascado? No começo desse servidor, a gente não tinha esses pratos de CP. Então não dava pra você começar já espumando o cooking. Porque não tinha esses pratos de CP. E que bom que não teve. Porque eu peguei uma parte muito gostosa de servidor, em que eu chegava nas cidades e eu ia começar a explorar as quests diárias. Porque uma coisa é as quests principais. Agora eu tenho as diárias que você pode repetir todo dia. Eu ia lá e masterizava essas quests. Eu fazia cada vez mais rápido. Fazia de ouvia, fazia de raid, eu ia pra cá, depois ia pra tarife. Até a parte de média foi muito explorada. Quando chegou a Valência, eu já tinha esses pratos. E aí eu parei todas as quests diárias, porque já não valia mais a pena. E aí eu já comecei a roxar a culinária. Hoje, hoje, eu não faria quests diárias nenhuma. Porque o cooking, ele já vale muito mais a pena. Uma coisa que eu escuto muito, mas eu demoro muito, eu tô começando agora. Você pode estar ao luxo de demorar. Por quê? Porque você tá por aqui ainda. Você tá vendo que se você tá por aqui ainda, você, tipo, leva... Você precisa de alguma coisa entre 80 e 100 pratos. Você precisa de alguma coisa entre 80 ou menos, né? Sei lá. Você precisa de alguma coisa entre 25 e 100 pratos. Você vê, cara, eu tô num nível em que eu preciso de 7 mil fucking pratos pra ganhar um CP. É muita coisa. E ainda assim, se eu colocar na cabeça que eu quero, eu vou conseguir fazer um ou dois por dia. Vou fazer só isso também. Mas eu consigo fazer um ou dois por dia. Imagina vocês, imagina vocês, o quanto de CPs vocês podem fazer por dia fazendo culinária. Então vocês podem se dar ao luxo de demorar mais. Mas depois eu falo de itens que vão aumentar a sua velocidade. Vou falar das receitas. Então eu, se eu quisesse me dedicar à culinária, todos os CPs que eu tivesse, todos os CPs que eu tivesse, eu me dedicaria a pegar os cereais primeiro. Então assim, batatas aqui em volta, milho aqui, pra cá tem cereal, pra cá tem... Cereal. Tem trigo. E aqui tem cevada. Isso daí, você dá uma olhada rápida no mapa, você já acha tudo. Se você vier no BDO Codex, você passa o mouse em cima do milho, você vê todas as opções de cereais que você pode usar no lugar. Pra cada cereal desse, você vai precisar de uma fruta. Então eu tô te passando a receita do vinagre aqui. Partindo do princípio que você não vai achar farinha no mercado e que você não quer perder tempo processando farinha pra fazer a essência de licor. Então vamos começar por essa. Você precisa fazer uma fruta pra cada cereal que você conseguir. Onde que você vai conseguir fruta? Você tem um node de uva aqui em cima, muito bom. E você tem um node de morango aqui que é muito melhor do que de uva. Ele é muito mais caro, é muito mais difícil de chegar aqui, mas ele vai te dar muito mais recurso e ele ainda vai te dar essa delícia desse morango verde que você vai guardar com carinho porque ele vai valer por quatro brancos a hora que você for fazer receitas mais sofisticadas. Porém, porém, nenhum desses dois nodes agora vai ser suficiente pra atender a demanda que você tem de alguém desesperado pra espamar a culinária. Então, esses nodes eles podem até te ajudar, mas você vai precisar muito desse NPC aqui. Esse NPC de Calphion, ele tá... Adivinha em Calphion? Muito bem. Ele tá aqui nesse ponto. Tá? Então você vai até ele, você vai falar com Milano Belut, clica nele e veja a fruta mais barata que ele tem pra vender. Por que é mais barata? Porque qualquer uma serve. Então você vai ver que o morango é mais barato do que todas as outras frutas que ele tem pra vender. Então você vai comprar um morango pra cada cereal que você tiver. Então se você ficou coletando lá nos seus nodes e você tem 3 mil... 3 mil... sei lá... Sumando batata, milho, trigo, cevada, você tem 3 mil cereais, você vai comprar 3 mil frutas. Você vai no NPC de culinária e vai comprar 3 mil fermentos. 3 mil açúcares. E no próprio NPC de culinária você vai comprar aquele forninho vagabundo de 100 ciclos que é baratinho e aí você vai fazer de 100 em 100. Você vai ter que ficar perto do forno. Você não vai poder ficar muito tempo longe do PC mas você tem que ver que a cada 100 ciclos que você fizer você vai dropar mais ou menos uns 15, 20 pontos de CP que vai te dar um CP inteiro caso você esteja por aqui e que vai te dar um terço ou um quarto ou um quinto de um ponto de CP caso você esteja nesses níveis. Atraente? Sim. todo CP é dinheiro se você tiver um CP à esquerda dessa barra aqui que eu falei pra vocês é porque vocês estão jogando dinheiro no lixo vocês deveriam estar fazendo dinheiro com isso de alguma forma. Bom eu passei pra vocês essa receita além dessa a gente tem outras que você pode fazer por exemplo essa daqui mas ela vai precisar de fruta do mesmo jeito ela vai sair mais barata por que ela vai sair mais barata o açúcar é irrelevante mas um cereal vai te dar 2.5 farinha então o seu cereal ele vai render muito mais se você conseguir processá-lo em farinha você vai encontrar farinha no mercado? Nunca se você encontrar compre não interessa o preço você só não vai comprar aquela farinha de teff lá que ela é vagabunda mas então assim a hora que você entrar no mercado e você vê que tem farinha você não tem que pensar duas vezes você tem que comprar é claro que você não vai correr no mercado para comprar duas mas quando você vê uns caras que colocam duas mil cinco mil você tem que agradecer a ele e ao papai do céu e comprar tudo porque isso daqui você está comprando tempo e você está comprando um tempo barato e aí você vai pegar essa farinha e para cada farinha que você tiver você vai comprar uma fruta vai comprar um fermento e vai espamar isso para sempre aí você vai falar mas não estou conseguindo vender isso porque o mercado está lotado disso que não é o caso tem bastante gente eu não sei como que está aqui olha lá não tem se você vier agora você vende tudo que você produz portanto essa receita aqui caso você tenha tempo para processar vamos supor você fez lá mil, dois mil três mil cereais se você processar três mil cereais você vai ter umas sete mil e quinhentos umas sete mil e quinhentas farinhas vai dar para você ter um resultado muito melhor você vai comprar mais fruta mas vai espamar muito mais culinária ok bom esse seu forninho agora eu não sei para que caminho eu vou gente eu não sei se eu falo primeiro do forno ou se eu falo primeiro do set vou falar do forno que é mais fácil vai chegar uma hora que esse forno de 100 ciclos ele não vai não vai estar bom para você mais e aí o que você vai você vai precisar fazer você vai precisar craftar esses fornos aqui não importa não precisa ser aqui aliás calma aí lembra que eu falei que ser preparado é jogar dinheiro no lixo sua oficina tem que estar fazendo alguma coisa e se você realmente não tiver nada para fazer na sua oficina então é melhor que você pare de fazer aí você entra na oficina aqui no nível 3 no nível 3 da oficina você tem esses dois fornos isso daqui é de 2 mil ciclos eu não recomendo isso daqui é para você ficar a noite inteira fazendo mas ele demora muito mais se você quer espamar você precisa de velocidade você não vai pegar um forno que vai fazer você demorar mais ainda para craftar do que você já demora naquele seu forninho vagabundo de 100 ciclos então você vai tentar fazer esse aqui utensílios avançados de culinária utensílios culinários avançados utensílios culinários avançados ok você vai pegar esse esse forno porque ele vai reduzir em um segundo o tempo que você tem para cozinhar então de 10 ele vai para 9 se você tiver se com o seu 7 você está batendo 3 segundos isso daqui vai fazer você ir para 2 esse 1 segundo dá muita diferença acredita em mim para isso o que você vai precisar de pedra polida e basta que você colete pedra aqui venha para cá pegue uma uma picareta fique quebrando pedra aqui para sempre depois você vai por processo moer essa pedra fazer pedra polida você vai precisar de um monte o que mais que você vai precisar tábua essa tábua como você vai conseguir você vai pegar o tronco qualquer madeira não importa que madeira você corte ela vai viver com o tronco de sorte você vai processar esse tronco vai cortar ele e você vai fazer essa tábua utilizável você vai precisar de muitas muitas ferro derretido se você está começando agora eu se eu tivesse assim com quase nada de cp se eu tivesse com quase nada de cp eu pegaria aqui mesmo em raid eu não iria para valência logo eu pegaria aqui mesmo em raid aqui a gente tem um node de ferro isso daqui serve se você pegar esse esse node você pode ficar derretendo esse ferro trazer todas as suas pedras polidas para cá trazer todas as suas tábuas para cá e trazer o pó de pedra negra que eu acho que eu não preciso ensinar para vocês como é que consegue comprem cristais e quebrem dropem cristais e quebrem peguem pedras negras e quebrem e você também pode fazer moendo pedra áspera em refinaria mas eu acho que não é o caso de vocês ainda só quando vocês estiverem com a coleta muito ruchada estou falando muito rápido nada impede de você pausar e voltar na parte que você precisa beleza é porque é muita informação mesmo eu não posso ficar enrolando depois que você tiver todas essas ferramentas numa oficina 3 você vai colocar um trabalhador para ir craftando tudo isso e aí você vai ter lá os seus fornos pronto são 900 ciclos garantidos por que eu falo que você precisa ter muito material porque olha onde está o seu spot de de pedra áspera está aqui e o seu spot de madeira o mais perto desse spot aqui é aqui mas ele é muito vagabundo porque você tem que ficar mudando de canal e ainda não dá o CD você pode coletar madeira em qualquer lugar do mundo então assim você vai falar assim pronto acordei quero cozinhar então eu vou lá eu vou coletar meia dúzia de pedra depois eu vou atravessar e eu gosto de coletar madeira aqui então eu vou pra cá e aí eu estou precisando de pedra negra então eu vou aqui e vou ficar meia hora aqui grindando você vai ficar rodando esse mapa pra lá e pra cá o dia inteiro pra fazer um pouquinho de material que você precisa pra fazer um forno não então se você for investir em culinária pra ruxar realmente culinária o que você vai ter que fazer você vai ter que ter o dia de coleta de pedra vai juntar um monte de pedra você vai ter que ter o dia de coleta de madeira você vai juntar um monte de madeira e você vai deixar todos esses materiais processados no lugar onde você tiver a sua oficina se você está começando agora bom, eu vou dizer uma coisa que eu fiz na época eu não gostava de ficar em glitch por quê? porque eu não tinha empregada e não dava pra ficar saindo daqui pra ir no mercado toda hora então cozinhar aqui em glitch é desajeitado porque você quer vender a sua produção daqui e não dá pra você acessar o mercado a partir do armazém de glitch então eu queria ficar em Haydel pra mim era melhor ficar em Haydel o que eu fazia? eu pegava essa oficina aqui de glitch eu pegava essa oficina aqui de ferramentas eu upava ela até o nível 3 pra poder fazer esse esse forno aqui e eu mandava o trabalhador de Haydel mesmo então eu deixava todo o ferro toda a madeira toda a pedra todo o pó de pedra negra eu deixava aqui mesmo e eu mandava um trabalhador um goblin porque ele andava rapidinho aqui esse trajeto e qual que era a vantagem? ele utilizava o material que estava em Haydel e ele trazia o forno pra Haydel então quando eu terminava um eu já pegava o outro do armazém daqui mesmo sem precisar me locomover muito porque que hoje eu cozinho em Valência porque eu coleto madeira no mundo todo eu mando os troncos todos pra uma cidade só processo eles todos numa cidade só e levo eles bugo no cavalo e levo tudo de uma vez pra cá e largo aqui então quando eu venho pra cá eu já trago a madeira e já largo madeira de tonelada aqui ó aqui eu tenho 1300 tudo bem então eu já deixei um monte de madeira aqui já deixei um monte de pedra aqui cadê a pedra polida então eu já deixei um monte de pedra polida eu já tenho uma e aí o que eu faço como eu estou coletando pedra aqui eu estou mandando tudo por empregada então eu vou coletando pedra eu vou mandando tudo por empregada pra Valência aí você fala ah Fausto Peitunho tem mais o que dizer eu estou coletando a pedra mando tudo por empregada pra lá lá mesmo é o processo eu já fico com a pedra polida lá mesmo e me sobra pedra pra eu deixar um cara ruxando a refinaria aqui direto ó então esse gigante aqui porque ele faz o trabalho muito rápido ó a cada 6 minutos então é legal que você tenha um gigante porque ele tem muitos muitos pontos de estamina então você não precisa ficar lembrando de dar comida pra ele toda hora porque ele dura bastante tempo então aqui eu tenho todos os meus recursos numa cidade só você precisa fazer isso em Valência? não não você pode fazer isso onde você quiser mas você vai precisar desses 4 elementos e o ideal é que você consiga produzir fornos com a mesma velocidade que você consegue cozinhar por quê? porque aí você não vai precisar ficar acumulando um monte de forno pra ir lá e zerar tudo e não conseguir produzir mais tudo bem? então é legal que você tenha um trabalhador rapidinho lá pra fazer na sua oficina os fornos tão rápido quanto você consegue craftar estamos acabando estamos acabando o vídeo e aí você precisa pensar no seu 7 eu deixei ele andando no cavalo aqui com o 7 eu tô perdendo XP por causa disso não vai ser fácil você conseguir essa roupa mais 4 e talvez você não queira gastar dinheiro com isso daqui essa pedra aqui ela é muito difícil de conseguir mas você não precisa de uma pedra dessa você pode por exemplo pegar aquela pedra que dropa lá em cama silvia porque ela vai reduzir os mesmos 1.1 então é muito importante que você tenha essa pedra de vida que vai reduzir em 1.1 segundo se você não estiver batendo no cap é importante que você tenha aquele pão esponjoso TEF dêem uma olhada no próprio BDO codex como vocês fazem spam aí vocês vendem o normal e guardam um esponjoso para vocês que ele dura mais tempo ele vai deixar vocês puxarem mais e aí o resto a gente tem que fazer vídeos separados para tudo isso então vamos falar sobre esse traje eu Fausto se eu começasse a jogar hoje depois de ter pego os meus nodes de cereal os principais aqui para poder spamar para sempre então vamos lá eu cheguei aqui já fui pegando os nodes de cereal fui comprando as frutas eu fui aqui é melhor você ficar cozinhando no começo aqui mesmo porque aí você já compra fruta aqui você já compra fruta aqui e já cozinha aqui mesmo fui juntando os pontos de contribuição aí o que você vai fazer com esses pontos de contribuição de preferência foque naquilo que você vai precisar para a culinária hoje eu Fausto pegaria esse node aqui porque eu acho ele bem importante dei uma olhada aqui logo na saída de grana grana aqui é o primeiro node que você vai pegar 3 e aqui 2 com 5 cp você pega esse lugar e por que ele é importante porque ele vai te dar pó de terra e por que esse pó de terra ele é importante porque ele vai te dar trajes de culinária ok o que você vai precisar para o traje de culinária você vai precisar desse pó de terra de pó de pedra negra que você já sabe como fazer essa altura e vai precisar de algodão algodão você pode pegar no mercado você pode pegar esses nodes de algodão que tem aqui em torno de tarife e se você ainda tiver nessa vida severina de grindar nessa região aqui porque você ainda precisa de armas para fazer stack arma secundária para fazer stack ou porque você precisa dos brincos da bruxa mesmo tem um monte de nodes de algodão perdido por aqui que você pode simplesmente coletar tem nodes de algodão perdido por aqui que você pode coletar vá coletando algodão sempre que aqui também em infere você vai encontrando uns nodes de algodão que você pode de repente até deixar out lá que ele vai coletando e você já vai mandando para a cidade de posse de tecido de algodão daquele pó de terra e de pó de pedra negra você vai pegar qualquer cidade que tenha uma oficina como essa daqui e você vai mandar ele fazer esse traje para sempre mas tipo para sempre é para sempre mesmo e aí você vai ter os seus personagens lá você vai ter um monte de zero stack para fazer um monte de pri você vai fazer sete stacks ou alguma coisa entre sete e nove stacks para você fazer o mais dois você vai pegar algo em torno de 17 18 stacks para começar a fazer o mais três e eu estou dando números meus você pode pegar os números teus estou te dando alguma coisa só para ter base e aí partindo do do 17 do 18 você vai insistir até conseguir o tri então você vai ter uma vida desgraçada mais ou menos assim você vai fazer um monte de trajes na hora que você for enchantar você vai ficar enchantando de dois em dois até você ter um monte de roupas mais um até você ter um monte de roupas mais um aí você vai pegar esse monte de roupas mais um vai pegar um char aí com uns 7 9 12 13 stacks dependendo da sua paciência e vai começar a fazer vários trajes mais dois ou seja três stacks vai quebrando as suas de mais um até sair uma mais dois aí você faz mais três stacks vai quebrando até sair uma mais dois pega um monte de mais dois e aí você começa aí com uns 18 20 depende da sua paciência e aí você vai quebrando essas mais dois até sair mais três quando você chegar na sua roupa mais três você já vai estar diminuindo quatro segundos quatro segundos e aí a sua vida já vai estar boa pra caramba mesmo que você não compre essa roupa se você comprar melhora mais ainda porque você partiu de dez daqui você tirou quatro daqui você tirou dois sobraram quatro segundos do forno que você começou a craftar porque você foi começou a coletar pedra e começou a coletar madeira sobraram três segundos a pedra de alquimia mais o pão tefe você está você está craftando em 1.7 mais ou menos pronto sua vida já está ótima sua vida já está ótima e aí você pode começar a colher os frutos de ter o pá da culinária que é agora que você cozinha mais rápido você pode coletar mais e aí você vai fazer as receitas mais sofisticadas que vão te dar mais dinheiro percebeu? falei muito rápido? se eu falei muito rápido assisti de novo é porque assim é muita informação mas não dá pra ficar enrolando muito com cada ponto deixem aqui nos comentários tudo que vocês não entenderam e tudo que faltou porque eu também não sei gente eu tirei isso daqui do limbo do nada agora me ensinem aí o que foi que faltou de informação pra eu poder complementar no próximo vídeo por hora é isso boa sorte pra vocês boa empreitada e assim espero que vocês se divirtam se tiver uma penúria ficar olhando pro seu chá cozinhando porque você não tem saco pra ficar fazendo isso se você odeia coletar cara upa os cavalo aí vai fazer uma coisa que você se divirta né mas cavalo nunca vai te dar CP culinária vai pense nisso não sei se você não tem nada mas você não tem